Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Tu tá querendo catucada Será que tu tá preparada? Tô vendo que tu tá chapada Então receba a metralhada Então receba a metralhada Então receba a metralhada Então receba a metralhada Chama na pressão Isso é Leozinho e papai Se é putaria, tô tomando Tu tá querendo catucada Será que tu tá preparada? Tô vendo que tu tá chapada Então receba a metralhada Então receba a metralhada Tô pa no paridão Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL